Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Uma rosa me falou de um personagem Que é poeta de linhagem Mais alta que a dos maiores Verde e rosa no alto do seu reinado Violão todo estrelado Faz canções celestiais Você sabe de quem é que estou falando Menestrel, mestre malandro Que no samba fez a sua escola Samba, hoje é coisa de respeito Mesmo andando Com bandeira e com viola Graças, entre outros A este menino que é divino E não deixou de ser tartola Graças, entre outros A este menino que é divino E não deixou de ser tartola Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Uma rosa Uma rosa me falou de um personagem Que é poeta de linhagem Mais alta que a dos maiores Verde e rosa no alto do seu reinado Violão todo estrelado Faz canções celestiais Você sabe de quem é que estou falando Menestrel, mestre malandro E no samba fez a sua escola Samba, hoje é coisa de respeito Mesmo andando Com bandeira e com viola Graças, entre outros A este menino que é divino E não deixou de ser tartola Graças, entre outros A este menino que é divino E não deixou de ser tartola Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amém.